E daí, Joyce, tudo bem? Estão a mil na Estofaria Venturini, né? Joyce, vamos falar um pouquinho hoje do trabalho de vocês com o couro Porque vocês são especialistas em couro, em Capitonê, em Berger, em Chesterfield, não é? Isso aí Tá, e esse estofado que nós estamos vendo a foto agora Ele foi todo reformado pela Estofaria Venturini Todo reformado, pois a cliente estava com ele em tecido, em chinil Já a espuma dele não estava boa, a persinta também não estava mais boa, né? A fibra no encosto também não Aí o que a gente fez? Botou persintas novas, botamos a parte da espuma, botamos a parte da fibra no encosto, né? E o couro, né? Acho que as pessoas, não é, Joyce? Nunca elas deram tanta importância ao conforto da sua casa, não é? Porque a gente está sentado vendo televisão e tu está vendo Esse aqui não está bom, aquele não está bom Eu mesma já estou mandando um amanhã para a Joyce Que eu já detectei que não está bom, não é, Joyce? E vocês vão dar um jeito nele A gente vai mostrar aqui o antes e o depois E eu acho que as pessoas nunca deram tanta importância de ver a sua casa bonita, confortável Essa é a grande recompensa hoje, né? É, tu tem que ter um sofá, uma sala onde tu vai ficar muito bem, bem confortável Para toda a família, para todos os momentos, né? E, Joyce, muita gente depois dessa quarentena vai trocar os seus serviços para trabalhar em casa Para fazer home office Vocês fazem aquelas poltronas de trabalho super confortáveis, giratórias, não é? Bergeres também Vocês fazem poltronas maravilhosas para a pessoa trabalhar o dia inteirinho E não sair quebrada no final do dia, né? Isso mesmo Várias poltronas de vários modelos, vários tamanhos Para o pessoal poder trabalhar bem em casa, né? Joyce, a loja da praia continua aberta agora durante o inverno ou só no verão? Continua aberta E tem muita gente na praia também, né? Tem bastante gente Isso aí, gente, a Estofaria Venturini está aí para lhe trazer muito conforto Eles estão abertos, estão trabalhando com toda a segurança, não é, Joyce? E na Estofaria Venturini a gente pode confiar Porque a Estofaria Venturini promete e cumpre, né? Estamos Isso aí É isso aí, gente Então é só telefonar para o número que está aí no GC Ou então, para quem quiser ir até lá A Estofaria Venturini em Porto Alegre Fica na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama do lado direito Ou telefona para a Estofaria Venturini Que ela vai até você Ou troca o WhatsApp, fotos, informações, enfim Tu dá um jeito, né, Joyce? Sim, com toda a segurança É isso aí, obrigada por hoje, Joyce E até semana que vem Tchau, tchau E aí Obrigado.